O primeiro bom lance do jogo foi com o Exídio, cobrança de falta, a bola bate no travessão, na sobra, Rafael Toloi faz Goiás 1x0. Cruzamento de Marcos Rocha, Felipe Solto bate, a bola desvia em Valmi Lucas e é escanteio. Depois do cruzamento, André de cabeça, ótima defesa do goleiro Arley, salvando o Goiás. Ricardo Goulart recebe e manda a bomba, o chute passa perto e foi só isso no primeiro tempo. E já no começo do segundo tempo, Thiago Humberto bate, Giovani defende, na sequência Ramon bate cruzado e Ricardo Goulart faz o segundo do Goiás. 2x0. Cruzamento na área buscando André, a defesa do Goiás afasta o perigo. O Goiás busca o terceiro gol, cobrança de escanteio de Exídio, cabeçada de Amaral, a bola ainda toca na trave. O Atlético tenta descontar, Mancini invade a área, deixa Rafael Toloi no chão, mas o chute bate na rede pelo lado de fora. E foi só isso no Serra, Goiás 2, Atlético Mineiro 0.